E hoje nós vamos fazer um passeio no barco de pirata! Aqui ao lado da onde tem o ingresso, tem umas barraquinhas, tem gente vendendo chapéu e tal. Aqui é onde compra o ingresso. Esse daqui é o meu ingresso, gente. Vamos à la playa, a mim me gusta bailar, é o ritmo da noite, sounds of fiesta. Vamos à la playa, a mim me gusta bailar, é o ritmo da noite, sounds of fiesta. Vamos a entrar, gente. Vamos à la playa, a mim me gusta bailar, é o ritmo da noite, sounds of fiesta. Vamos à la playa, a mim me gusta bailar, é o ritmo da noite, sounds of fiesta. Amigos, que calor é esta máquina bailando. Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Baila, 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 baila. Vamos à la playa! A mi me gusta bailar É o ritmo da noite Tanto fiesta É o ritmo da noite Tanto fiesta Amigos, que calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, é ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, é ritmo de la noche, sounds of fiesta Agora vamos almoçar, vamos sair aqui do barco pirata, que esta aqui atrás de mim Tem um monte de gaivota aqui atrás de mim também Estamos entrando aqui dentro do restaurante, a gente chama Costa dos Golfinhos Obrigada De nada Olha só Chegamos no restaurante Vamos ver o que tem para comer Olha que gostoso E ali esta nosso barco Agora terminamos de almoçar e vamos voltar ao barco do pirata E nós vamos agora numa ilha O nome da ilha se chama Ilha do Inha Tomirim Então vamos lá Música Estamos entrando Águia macia, muito forte Obrigada Ali esta o restaurante e aqui esta o navio pirata Música 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 Música